Oi, gente, tudo bem? Hoje, então, eu vim fazer com vocês o passo a passo dessa gotinha aqui, a gotinha de orvalho. Então, vamos iniciar. A gente vai fazer um exercício primeiro, tá? Ela é bem simplesinha, mas eu vou fazer o passo a passo pra vocês verem bem certinho como que é, tá? A gente vai pegar um pincel, eu vou fazer o exercício aqui nessa folha, tá? Pentei uma folha gigante aqui, e aqui do lado os exercícios, tá? Então, isso é importante você estar fazendo numa folha grande, com um pincel grande primeiro, pra você estar tendo noção do tanto de tinta que você vai pegar no pincel, tá? Então, aqui eu tô com o meu pratinho, tá? Aqueles paninhos de limpeza, tá? Eu cortei, umedeci, deixei um papel manteiga em cima, mas se vocês quiserem, pode estar usando embaixo o papel toalha. Eu vou usar um pincel grande, pra estar fazendo a primeira parte da gota. Tá? Meu pincel, então, este aqui, 3, 2, 1, 16, da Keramik. Vou umedecer ele, e vou tirar o excesso da água. Olha, tá bem molhado, opa, eu dei uma batida aqui na câmera. Tá bem molhado, então, o que que eu venho fazendo? Com a toalhinha, com papel toalha, vocês só tiram o excesso, tá? Meu pincel tá um pouquinho sujo ainda de tinta, mas não tem problema. Agora, eu vou pegar a tinta preta, aqui, e vou pegar um pouquinho só na ponta. Não sei se vocês conseguem ver aqui, um pouquinho só na ponta. E vou matizar. Tá forte, então, eu venho fazendo risquinhos. Olha, notem que aqui, ele está bem fraquinho, então, é a hora que a gente vai usar. Tá? Só a pontinha mesmo. A gente vai fazer a parte de cima do botão. Olha, eu vou fazer aqui primeiro na... A tinta branca, pra você estar tendo uma noção. A parte de cima do botão... E a parte de baixo do botão. Sem carregar de tinta, novamente, né? Tem uma outra gotinha, que é... Como se fosse fazer uma folha. Enchiu, desce... E a parte de baixo do botão. Notem que eu não carreguei ainda meu pincel. Então, a gente vai fazer isso na folha. Vamos lá. Parte de cima do botão... Parte de baixo do botão. Ele não está aparecendo muito, porque o verde que eu coloquei foi o verde mais forte, tá? Agora, a gente vai limpar nosso pincel. Limpei ele, umedeci, tirei o excesso. Agora, com a tinta branca... A gente vai pegar... Pontinha também, tá? Olha, gente. E vai ali matizar, hein? Daquela forma ali que eu... Opa! Sem querer, passei... A outra ponta na tinta. Vou virar de ponta cabeça... Na minha gota. E venho... Fazendo um sombreado ali, ó. Na parte de baixo... Para o lado de dentro do branco. E aqui também. Acho que aqui não vai aparecer... Deixa eu... Pegar um pouquinho de cinza ali. Opa! Peguei demais. Só para aparecer na folha. Tá um sombreado ali. Vai aparecer mais um verde. Com o pincel filete... Com o pincel filete... A gente vai pegar... A tinta branca. Dessa vez a gente não vai matizar, não vai diluir. Só pegar ali... E vem... Fazer uma pontinha. Tá? Essa aqui vai ser... Vai iluminar a nossa gota, dando volume a ela. Tá. Então, na prática é isso, tá, gente? Então... Se vocês... Tiverem dificuldade... Vão treinando o pincel grande... Vão tentando, vão tentando... Que treinando vocês conseguem chegar à perfeição, tá? Então, vamos partir... Para a nossa rosinha. Com o pincel menor... Eu vou... Pegar a pontinha com o preto... Esse aqui é um pincel sem numeração... Mas acredito que seja um... Um, dois... Vou ali, vou umedecer... Molhar ele... Tirar o excesso... Apenas tirar o excesso, tá? Gente, eu não vou secar meu pincel. Vou pegar... Eu vou aproveitar esse preto que tá aqui, ó... Passar na pontinha. Tá vendo? E venho... Matizando. Importante que o pincel esteja úmido, tá? Senão, não vai dar o efeito que a gente quer. Vou fazer aqui embaixo, ó. Se a minha rosa fosse um pouco mais escura... Eu procuraria a parte mais clara dela... Pra fazer a gotinha. Parte de cima... Parte de baixo do botão. Fechando assim... Certo? Matizar mais um pouquinho... Meu pincel tá seco. Aqui eu vou fazer uma gotinha caindo. A parte de cima... Parte de baixo... O botão fechando assim. Certo? Agora eu vou pegar o meu branco... E vou... Matizar... Deixando a minha tinta... Mais fraquinha. Certo? Vou virar a minha gota... E venho na parte... De dentro... Passando no sombreado do branco. Aqui é a mesma coisa. Deixa eu ver se eu aproximo aqui. Aqui. Agora... Tô limpando meu pincel... Venho com o branco... E faço a gotinha ali na parte de cima. Tá? Pra dar o volume da minha... Da minha gota. Certo, gente? Hoje é um videozinho bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida... Sugestão que pode deixar no... Aqui embaixo no campo de perguntas. Que assim que der eu vou estar respondendo. Tá bom? Muito obrigada. É só uns esconderam... Obrigado.